Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para o progresso do nosso canal. Um abraço! Márcio Passos, Elucílio Viana. Música Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra batejada Sou viciado se eu quiser batejada Quer derrubar a mão dessa forma tão angelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra batejada Música Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Cansei dessa vida eu largo tudo agora Adeus vaquejada que a válvula vai espora Mas antes de quarta já muda a história Vai mudando o frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem dentro da pista No pé da cancela do meu rolando no chão Quando lembro do forró a batejada não deixou nada Sou viciado se eu quiser batejada É derrubar a mão dessa forma tão angelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra batejada Sou viciado se eu quiser batejada É derrubar a mão dessa forma tão angelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra batejada Isso é meu parceiro é o Márcio Passos na corda, meu irmão Agradecendo ele já a presença confirmada em homem Terezinha Eita legal Márcio Passos, Elucílio Viana Música 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 Segunda-feira Eu tava campeão Eu tava campeão Na terça-feira Eu tava também Na quarta e quinta Prendi toda boiada Malcineiro Eu cheguei ferrado No torrado meu padrão É sexta-feira Tô judiado E meu cavalo Se judio também Nós não se entrega Pois nós é fruto Se não tem ninguém Que nunca me trouxe Não deixa rolar Música 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 Chegou Chegou E eu dei fogo Correndo Tô correndo Prendendo o gato Tô jogando lá Salorinha Na morena Eu parei Dão ligada Aqui no pátio Da fazenda Não tem hora Pra parar Chama Eita porra Música 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 Música